Olá meus queridos irmãos, neste momento quero compartilhar com vocês, convidá-los a participar desta oração. Você sabia que uma oração, ela pode nos causar um imenso alívio. Talvez você hoje acordou, não deu tempo de orar, talvez não deu tempo de você se apresentar a Deus. Talvez você próprio se esqueceu de pedir a Deus para cuidar do seu dia. E aí neste momento você se encontra angustiado, triste. Talvez hoje você estava esperando uma resposta e a resposta não veio. Talvez você está precisando de uma ajuda financeira, da qual só o Senhor pode ajudar, criando portas e oportunidade. Talvez hoje você se aborreceu com alguém e tenha guardado esse ressentimento em seu coração. Não importa o estado que você esteja, o que importa é o que Deus pode fazer através de você neste exato momento. Feche os teus olhos, vamos conversar com Deus neste momento. Uma oração, ela pode muito em seus efeitos. Uma oração sincera pode transformar todo o seu dia. Lembre-se, Deus está aqui, Deus está ouvindo a tua voz. Não se baseie apenas nas minhas orações, mas deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza. Pai amado, querido Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu apresento a minha vida e a vida de todos que estão participando desta oração. Sabe, Deus, tem tanta gente passando por dificuldades nessa vida, dificuldades, meu Pai, que muitas vezes têm causado em nós desespero, tristeza, situações, sentimentos ruins. Às vezes, meu Pai, dá vontade de desistir de muitas coisas. Mas, por algum momento, Pai, reconheço que o Senhor está comigo, mesmo, meu Pai, que não sei colocar em prática tudo que o Senhor já tem ensinado a mim. Nesta oração, quero pedir ao Senhor para fortalecer a todos nós, meu Pai. Pedimos ao Senhor que fortaleça o nosso espírito, como o Senhor mesmo disse, que o espírito está pronto. Fortaleça, meu Pai, a nossa esperança em Ti, pois temos esperado no Senhor, meu Pai, todos os dias, de como o Senhor pode nos ajudar. Meu Deus, não queremos nos basear, meu Pai, com as circunstâncias deste mundo, pois tudo o que é, meu Pai, deste mundo, tem vindo para nós de uma maneira maldosa. Mas, meu Deus, eu apresento ao Senhor a nossa vida, para que através de nós o Senhor seja reconhecido. Como? Eu já não sei, Pai, por que somos falhos e pecamos contra o Senhor todos os dias. Mas, através desta oração, eu me coloco, meu Pai, de pé, para que o Senhor venha sobre a minha vida. Me ajude para que o Senhor venha, meu Pai, todos os dias. Planta em mim, meu Pai, me rega neste momento, rega a nossa vida. Nos dê, meu Pai, a estrutura para nos manter de pé. Cuida de nós, nos fortaleça. Espírito Santo, eu entrego a minha vida, a vida dessas pessoas, que ainda sobre o dia de hoje, assim como agora, essa pessoa alcance o alívio, essa pessoa alcance a tranquilidade que a alma dela tanto almeja. Que todos os problemas que eles têm enfrentado, que se encontrem através desta oração, todos resolvidos. Enfraqueça, meu Pai, enfraqueça, meu Pai, os nossos inimigos, todos aqueles que dramam contra nós. Espírito Santo, proteja a nossa vida, preencha a gente de saúde, nos dê condições de prosseguir. Nos fortaleça em fé, meu Pai. Eu entrego a minha vida, a vida de todos em Tuas mãos, para que ainda hoje, meu Pai, viemos usufruir, usufruir de toda a tranquilidade, de toda a paz, de toda a harmonia. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai, neste momento. E que esta oração seja, meu Pai, um grande aconchego para milhares de pessoas que estão precisando do Senhor. E através desta oração, eu entrego, meu Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Pois bem eu sei que em Ti, meu Pai, podemos confiar, pois com o Senhor podemos todas as coisas. Pois o Senhor nos fortalece de dia e de noite. Por isso eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.